O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, a glória é a glória de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, vai por nós que recorremos a vós. Eu vou te assentando, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde, valeu a parte da manhã, sim ou não? Quem quer me ouvir de novo, mais um sorriso gostoso e mais uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso. Mais forte o que é para Ele, mais forte, melhor, lindo. Ele é santo, santo, santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. O assunto agora da tarde é um assunto bem gostoso para depois do almoço. É um inferno. Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Como eu sei que é um assunto chato, ao mesmo tempo é profundo, eu estou optando por falar dos assuntos de uma forma lateral, para que fique grudado na nossa cabeça e fique gostoso ao mesmo tempo. Acharam ou não? Portanto, meus filhos, fujam da idolatria. Eu falo a gente entendida. Julgai por vós mesmos. A taça da bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Um é o pão e um é o corpo que formamos. Apesar de muitos, por todos partilhamos o único pão. Considerai os israelitas de raça, os que comem as vítimas, sacrificadas, não estão em comunhão com o altar? O que pretende dizer que as vítimas idólatras são alguma coisa ou que os ídolos são alguma coisa? Absolutamente não. Contudo visto que o sacrifício dos pagãos são oferecidos a demônios e não a Deus, não querem que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber da taça do Senhor e da taça dos demônios, nem podeis compartilhar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quereis provocar ciúmes no Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, dizem, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, porém, nem tudo é difícil. Palavra do Senhor. Beija a sua Bíblia e vamos aplaudir a Palavra do Senhor. Uma das figuras mais inteligentes que eu já vi na Bíblia é Paulo. O ministério de Paulo é uma coisa monstruosa. Um homem extremamente inteligente, extremamente líder, extremamente administrativo, batizado no Espírito Santo e convertido radicalmente. O homem é uma bomba no inferno. Então, Paulo vai para Éfeso e levanta lá uma grande igreja. Depois ele vai para Galáxia, depois ele vai para Filipos, depois ele desce para Roma e agora ele chega aqui nessa igreja. É a igreja de Corinto. Paulo tem muitas dificuldades de evangelizar na igreja de Corinto. Primeiro, porque tem muito pagão lá. Então, ele tem que gastar boa parte do seu tempo tentando ensinar sobre pecado, fornicação, adultério, bebedeira, partido. Paulo gasta muito das suas pregações batendo na questão do pecado do povo. Por quê? Porque era uma igreja cheia de pagãos. Depois, Paulo tem dificuldade de pregar em Corinto porque é uma igreja de muita gente inteligente, muitos gregos. A Grécia é o peço da filosofia. Foi de lá que nasceu o Alexandre o Grande, Aristóteles. É da Grécia que vieram os pensadores. E Paulo tem que ser, ao mesmo tempo, inteligente para fazer os gregos entenderem o que ele está falando sem argumentar e ao mesmo tempo ensinando coisas mamão com açúcar, papinha, para gente pagão que não tem um pingo de noção de igreja. E lá, Paulo fica aproximadamente um ano e seis meses e faz um trabalho fantástico. A igreja de Corinto se torna uma das grandes igrejas que Paulo desbravou. Só que agora Paulo está preso. Eu não posso afirmar aqui que o ensinamento de Paulo é sobre o inferno, mas eu entendo o ensinamento de Paulo a respeito do inferno. Paulo está tratando de dois tipos de coisa. E ele faz isso de onde? Da cadeia. Então ele manda uma carta, provavelmente quem está à frente da igreja de Corinto agora é Tito, e ele manda essa carta para que o seu pupilo, filho espiritual Tito, possa começar a tratar dentro da igreja das coisas que estão acontecendo. Quem está me entendendo, diga aleluia. A primeira coisa que Paulo vai tratar, olha como ele começa, meus filhos, fujam da idolatria. Diga para quem está na sua direita e na sua esquerda, fuja da idolatria. Você vai abrir a boca ou não? Abra a boca, diga para quem está do seu lado, fuja da idolatria. Deixa eu te explicar o que é a idolatria. Porque toda vez que você ouve falar de idolatria, você já imagina espiritismo, satanismo. Não, não, não. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. O culto que nós prestamos aos anjos e aos santos, a igreja chama de culto de bulia. Acima dos anjos e dos santos está alguém muito especial que a Bíblia ousou chamar de justo. São José. A São José nós prestamos um culto de proto. do li. Acima de São José está a Santíssima Virgem Maria Imaculada e a igreja presta a ela um culto de hiperdulia. Uma do li dobrada. Então acompanha comigo anjos e santos do li. São José, proto do li. Santíssima Virgem Maria, hiperdulia. E ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, latria. L-A-T-R-I-A. O que é latria? Diga comigo adoração. Portanto, nós não adoramos os santos nem a imagem. Nós não adoramos São José. Nós não adoramos Maria. Nós adoramos ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. L-A-T-R-I-A. O culto maior que existe entre o céu e a terra é o culto de latria ou de adoração. Eu estou entendendo agora o que o Senhor quis dizer no Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Escuta, Israel. O Senhor, teu Deus, é um só. Portanto, adorarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento e só a Ele prestarás culto. Então, veja bem, se a latria é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, a majestade é dEle, a minha vida é dEle, os meus relacionamentos são dEle, o meu dinheiro é dEle, o meu carro é dEle, a minha profissão é dEle, os meus dons são dEle, o meu ministério é dEle, o carisma que Deus me deu é dEle. Latria é uma atenção exclusiva. Ele merece toda a latria? Merece. O autor desconhecido da carta aos hebreus diz que é por Ele, para Ele, e nele que são todas as coisas, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo escreve aos romanos, no capítulo 6, dizendo, irmãos, foi por isso que Cristo nasceu, para ser Senhor dos vivos. Foi por isso que Cristo morreu, para ser Senhor dos mortos. Portanto, Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, e tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. O que é latria? Adoração é atenção exclusiva, integral, 100%. Os olhos estão voltados para Ele, o centro das atenções é dEle, o dono do primeiro lugar é dEle, tudo é dEle. Pode aplaudir. É dEle. É dEle. É dEle, é dEle. Espera aí. Quando alguém, ou uma circunstância, ou uma causa, rouba essa atenção integral, e divide essa atenção, essa causa, ou pessoa, ou coisa, se torna um ídolo. O que é um ídolo? É alguém que está dividindo a latria, que só pertence a Ele, com essa causa, pessoa, ou situação. Você não está me entendendo. quando você começa a servir a Deus, e nasce um neto, e agora a sua vida é só neto, 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 neta, e você abandona o Senhor, essa atenção exclusiva, que o Senhor tinha, e agora está sendo direcionado para o neto, o neto pode se transformar um ídolo, porque está roubando o primeiro lugar, dele, dentro de você. Enquanto você não está estudando, a latria é dEle, a honra é dEle, a glória é dEle, a majestade é dEle, o Senhor te amo, a minha vida é Tua, amarte mais, que ame, meu glória, começou a fazer faculdade, sumiu da igreja, não está indo à missa, a cabeça bagunçou, agora já não acredita em muita coisa, o que que essa faculdade se tornou? Um ídolo, idolatria, a atenção que era dada a Ele, enquanto não fazia faculdade, agora a faculdade roubou, o que que essa faculdade representa? Um ídolo. Enquanto estava solteiro, não pegava ninguém, a Ele a glória, Santo é o Seu nome, uhul, aí apareceu uma cuequinha, apareceu um rabo de saia, até da igreja, e a atenção que era exclusiva, a latria que era dEle, agora foi dividida com uma pessoa, agora você não vai vir mais no retiro, agora já não vai em toda reunião, agora já não vai no discipulado, agora não quer ir na pregação, porque agora está namorando, se essa pessoa roubou o dono do primeiro lugar de você, porque a latria é dEle, essa pessoa é um ídolo, porque tudo aquilo que rouba a atenção integral, que o dono do primeiro lugar, é um ídolo, quem está me ouvindo, diga a mim. Amém! Pergunta para quem está se olhando, você está entendendo mesmo, ou já morreu? Amém! 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 Desempregado, Santo é o Senhor, e ela canda, ela basura e canda, uuuu, começou a trabalhar, só vive cansado, não vai mais à missa, não tem tempo para Deus, porque afinal eu trabalho tanto, o que que esse trabalho se tornou? Um ídolo, idolatria, alguém que está dividindo a atenção integral, com o dono da atenção integral, portanto, a única forma de Jesus ser adorado, é que Ele esteja no centro, a única forma de Jesus ser amado, é que Ele esteja no centro, quatro vezes na Bíblia Ele diz, eu sou um Senhor sem rival, o Senhor não aceita dividir você com faculdade, não aceita dividir você com namoro, não aceita dividir você com casamento novo, não aceita dividir você com neto que nasce, o Senhor não aceita te dividir com ninguém, porque Ele deu a vida por você, somos escravos dEle, somos pertença a Ele, tudo que temos é dEle, o nosso respirar é dEle, as nossas ações é dEle, a latria é dEle, portanto, quando Ele sai do primeiro lugar, e Ele deixa de ser o Senhor, e nós vamos nos ocupar de outras coisas, nós, por livre arbítrio, dissemos para Ele, obrigado por ter morrido, obrigado por ter sofrido, mas na minha vida cuido eu, eu agora estou trabalhando, eu agora estou namorando, o meu filho vai nascer, o Senhor me dá licença, é o meu momento, me dá licença, é o meu momento, o meu neto nasceu, eu preciso terminar o meu PCC, eu agora vou fazer um mestrado, um doutorado, eu não terei tempo para o Senhor, então o Senhor fica aí, a hora que a minha barriga doer, eu te peço ajuda, e lá no fim da vida, depois que eu me organizar, eu posso até fazer alguma coisa, para te ajudar, esse estado de auto, exclusão da adoração, catecismo da igreja católica, parágrafo 10, 33, se chama inferno, aí, levanta a sua mão direita e diga, inferno, horrível, abra a boca, inferno, horrível, diga inferno, é um estado, de auto exclusão, da graça de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus, peraí, 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 qual é a nossa vocação, por excelência, ser um adorador, até hoje eu não entendo, porque um discurso, isso tinha que ter sido dado, dentro da sinagoga, e Jesus deu esse discurso, com uma mulher, que estava na beira do poço, no sal quente, de meio dia, já estava no quinto marido, Jesus virou para o samaritano, e disse, chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, adoradores, adorarão ao pai, em espírito, e em verdade, e é esse tipo de gente, que o pai procura, o pai está na terra, procurando quem? Adoradores, o que é preciso da igreja católica, diz que nós nascemos, para conhecer, amar, porque ninguém ama, aquilo que não conhece, e adorar a Deus, a razão de estarmos, nessa terra, é para que a latria, seja dele, você não veio, nessa terra, para outra causa, a não ser honrá-lo, amá-lo, adorá-lo, colocá-lo no centro, fazê-lo conhecido, a sua vida, tem dono, você está me entendendo, ou não está? Você não está, metade já morreu, pergunta para quem está do seu lado, de que cemitério, você saiu agora? você nasceu para quem? Você nasceu para quem? E você nasceu para quê? E a sua vida existe para quê? E o porto está quebrando, está tudo dando errado, e o cinto está pegando fogo, e você é contigo, é menino doente, e tudo isso, e você está fazendo o quê? Adorando, adorando, a sua vida é para adorá-lo, a glória é dele, a vida é dele, tudo é dele, quando você vira as costas e fala, eu não quero viver fazendo esse troço, de adorar a Deus, eu quero tomar conta, eu mesmo da minha vida, então você paga pelas consequências, dessa auto-exclusão, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 10, 33, essa auto-exclusão da graça de Deus, essa auto-exclusão da presença de Deus, se denomina inferno, pode aplaudir, aí continua o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 10, 34, não é Deus que manda ninguém para o inferno, quem que manda alguém para o inferno? Ele mesmo, Deus fala, você quer me amar ou fortaleza? Você diz, eu quero, ele diz, então bora lá, vamos estudar juntos, você vai pegar 25 acima da média, eu te passo, é nóis, aí Deus vira para o outro e fala, você quer me adorar ou fortaleza? e ele vai dizer, que mané adorar, é igual de misa todo domingo, rezar terço, jejum, confissão, ecaristia, pagadismo, santidade, não usar roupa curta, não poder tomar minhas cachaças, de misericórdia, esse fanatismo, eu não quero isso, e o Senhor diz, então, assuma as rédeas da sua vida, só tem um detalhe, se no meio do caminho, você não pedir a minha ajuda, você vai se estrupiar, se estrupiar, se estrupiar, se estrupiar, e quando você morrer, aí não terá mais tempo de você me procurar, essa escolha sua, livre, consciente, decidida, tem nome, viu, cearense, é inferno, quer pagar o preço por isso? Metade da população quer, primeira coisa que nós temos que aprender sobre o inferno, o inferno é um desvio da finalidade do nosso nascimento, eu sofro muito? sim, mas eu sou feliz, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me criou para fazer, Jeremias capítulo 20, Senhor, toda vez que eu prego, eu só atrai para mim maldição, todos riem de mim, eu só tomo na cara, então eu disse para mim mesmo, eu nunca mais, anunciarei o teu nome, mal fechei a minha boca, um fogo devorador, me subia das entranhas, me encerrava até os ossos, eu tentei refreiar, mas eu não consegui, então eu disse, seduzite-me Senhor, e eu me deixei seduzir, me joga na parede, me chama de agatiz, já me arrebenta, Deus me amou, Deus me amou, te adoro, te adoro, é meu, é meu, a adoração é, a razão pela qual nós nascemos, e quem tem preguiça de adorar, aqui está lascado, porque no céu, nós só vamos adorar, e adorar, e adorar, e adorar, no céu vai cheirar incenso o tempo inteiro, os 24 anciãos vão incensar o cordeiro, e a fumaça vai subir, e a oração dos justos também vai subir, e nós vamos orar, e orar, e orar, e orar, e cantar, e louvar, e adorar, e adorar, e adorar, nós nascemos para isso, a terra é apenas uma triagem, daqueles que vão morar no céu, quando você entende isso, você é um adorador, aleluia, quando você se auto exclui, dizendo, não é isso que eu quero, da minha vida cuido eu, eu namoro do meu jeito, esse padre é muito chato, esse negócio de igreja enche o saco, eu me visto do jeito que eu quiser, eu vou a missa quando eu tenho vontade, vai nascer o meu filho, eu vou dedicar a minha vida, minha coordenação vai acabar, eu não quero mais saber de coordenação, eu vou abandonar minha vocação, porque eu posso ser feliz lá fora, porque ninguém me obriga a ser religioso, só está entendendo Jesus, então fica na sua, e eu pago a consequência, o Catecismo da Igreja Católica, Paráculo 10, 34, diz que o nome dessa consequência, é inferno, fala para quem está do seu lado, lascou, 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 você vai abrir a boca ou não? fala para quem está na esquerda, direita, frente, atrás, de cima, embaixo, do lado do outro, lascou, 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 volta a te perguntar, quem é que manda você para o inferno? você mesmo, seu chumento, ah, eu quero pedir a vocês desculpa, por estar chamando vocês de jumento, na verdade, eu preciso pedir desculpa, para o jumento, Isaías capítulo 1, versículo 3, o jumento conhece o dono, e a casa do seu dono, mas o meu povo não me conhece, e não me respeita, o jumento está assim, fala para quem está no seu lado, você está abaixo do jumento ainda, do jumento, do jumento, nós devemos estar mais ou menos, no nível do cocô do jumento, portanto, a doutrina católica está nos ensinando, que a destinação ao inferno, é um estado de alta exclusão, é você que decide dizer, não nasci para ser adorador, nasci para fazer o que eu quero, e a minha pergunta é, por que a gente reluta tanto? Responde para mim, pensa para não falar mesquinha, por que a gente reluta tanto? é simples, é simples, eu estou amarrado nele, acabou, a glória dele, a honra é dele, a majestade é dele, domínio é dele, tudo é dele, eu sou dele, minha voz é dele, minha garganta é dele, tudo é dele, é pronto, acabou, é difícil a gente entender, que nós somos escravos dele, por que é difícil entender isso? então eu vou comprar um carro, para quem que eu vou perguntar, se pode comprar um carro? para ele? eu vou trocar de casa, para quem que eu vou perguntar, se eu posso trocar de casa? é para ele, eu vou pintar a minha casa, para quem eu vou perguntar, que cor que eu pinto a minha casa? é para ele, aparecer uma proposta nova de trabalho, para quem eu vou perguntar, se é vontade de Deus, que eu pegue esse tipo de trabalho? é ele, é difícil ser submisso, é difícil estar debaixo da graça? é difícil, só que a gente acha, que essa submissão, tira a nossa liberdade, é o contrário, quanto mais nós somos escravos dele, mais livre nós somos, quanto mais escravos, mais felizes, quanto mais escravo, mais ousadia, quanto mais escravo, mais alegria, na alma, na mente, no equilíbrio, na sanidade, por que é difícil a gente entender isso? eu vou perguntar no seu lado, o que eu vou fazer com você? e você sabe a real, que eu vou tocar para você? eu até não ando muito preocupado, com o inferno, 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 eu ando preocupado, que a maioria das pessoas, já estão vivendo o inferno aqui, e não se toca, porque quando você, escolhe o céu aqui, você já acolhe gozo do céu, numa proporção menor, porque ainda não, olhamos em face, aquilo que um dia veremos face a face, é claro, é numa proporção menor, é, mas a gente já sente o gostinho da glória, é bom demais você ir no supermercado com pressa, e porque você tem aliança com Deus, e está indo no supermercado, tem uma vaga lá esperando você, é gostoso demais, saber que você está indo para o aeroporto atrasado, e enquanto você não chega lá, o avião não vai, por que? porque você tem aliança com Deus, o avião está esperando você, é gostoso demais, essa sensação de que a gente pode tudo, que a gente não tem medo de nada, que tudo concorre para o bem dos que ama a Deus, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, e não for vontade dele, que os nossos olhos não viram, nossos ouvintes não viram, e a mente humana não é capaz de mandar o tempo, a caramba, a gente desculou, é difícil a gente entender isso, poxa, mas do mesmo jeito, que você experimenta já, um gostinho reduzido, simbólico, introdutório, do céu, aqui, tem muita gente já vivendo o inferno aqui, é por isso que elas não tem medo do julgamento, elas não tem medo de satanás, elas não tem medo do enxoco, do ranger de dente, elas não tem medo do fogo eterno, por que? elas já estão na merda mesmo, então assim, capeta, garfo, mas é detalhe, quem está entendendo o que eu estou falando? você não está entendendo? está entendendo? como eu fico gordo na quentão? apareceu uma menina para você namorar, você fala, meu bem, vem cá, em primeiro lugar, na minha vida é dele, a honra é dele, a majestade é dele, a minha sexualidade é dele, a minha genitalidade é dele, a minha afetividade é dele, se você quiser andar do meu lado, para ser uma adoradora, comigo, a ele, seja bem-vindo, mas se não for, sai da minha vida, quantas namoradas eu perdi, eram as meninas que todo mundo queria pegar, na igreja, sim, porque tem gente que está só adorando, e correndo o olho das irmãs, dizendo, você me segue, meu Deus, quantas irmãs da igreja, a galera queria pegar, e eu tive a oportunidade de namorar, mas quando eu fiz o interrogatório, eu sabatilei para ver se ele tinha a cara de adoradora, para andar do meu lado, eu falei, minha irmã, você é muito bonita, seu olho é bacana, você pode até beijar bem, mas deixa eu te falar, a minha vida é dele, só Deus, só Deus, de que você está falando, Moisés, eu estou falando da galera, que caminhava com Deus, e começou a fazer faculdade, e abandonou Deus, já está vivendo um inferno na terra, eu não estou preocupando com um capeta, tridente, fogo, enxofre, ranger de dente, eu estou preocupado, que você já está ferrado, aqui nessa vida, aí tranca a faculdade, já está na segunda, não sabe o que quer, é claro que não sabe o que quer, por quê? Porque a glória é dele, Senhor, é da tua vontade, que eu faço a faculdade, se for, é nós, se não for, desculpa, talvez eu nunca vou entender, mas eu quero que fique claro, que tudo que acontece na minha vida, é para a sua glória, se sim, é para a tua glória, se não, também, é para a tua glória, portanto, a gente começa a namorar mal, sai da igreja, teve gente que não deve ter vindo aqui hoje, porque começou a namorar, quando era solteiro, encalhado, não pegava ninguém, não faltava nenhum encontro, agora começou a namorar, depende do aval do outro, ter boa vontade, que era aí, precisa ir também, aval para o inferno, como é que você me explica isso? gente que começou a trabalhar, empregos que você tem certeza, que foi Deus que deu, e agora que você está trabalhando, você esqueceu de Deus, está louco? está louco? essa semana, eu escutei um caso, gente, eu só me bati na cara da mulher, porque ela não estava perto de mim, o marido dela, me contou, que foi uma gravidez de risco, foram nove meses, uma luta, e ela tomando injeção, no quarto particular, e internado, e quando o filho nasceu, ela agora diz que tem preguiça, de ir para a igreja, o que eu faço para ela? ou eu estou na cara dela, eu falo, vai pô, a hora que o seu menino cair, doente, no hospital, na beira da morte, mas eu não vou amaldiçoar o menino, eu prefiro bater na cara da mãe mesmo, quantas vitórias Deus te deu, e ao invés de você se tornar um adorador, você abandonou, cartilha da igreja católica, parágrafo 10, 33, esse estado de auto-exclusão, essa liberdade que Deus te dá, até hoje eu não entendo esse troço de livre aberto, eu não concordo com isso, Deus sim, nós somos um bando de cocô, de chumelo, Deus te fala assim, o negócio é o seguinte, você gostou de mim ou não, me adora, cala a boca, eu te fiz, eu te salvei, você é meu, eu sou Deus, e chupa, essa mano, e não, mas Deus não é assim, Deus caiu na besteira, de dizer isso, que estou à porta e bato, se você abrir, se abrir, eu entrarei, se arei, e farei ali a minha morada, se você não abrir, eu vejo você se lascando por lá de dentro, eu estou chorando lá de fora, mas como sou um gentleman, um cavaleiro, eu respeito a sua escolha, Deus quis, que nós o amássemos por gratuidade, não por obrigação, por isso que Deus é Deus, na minha cabeça, não era assim que as coisas tinham que estimar, só que esse livre aberto, deu belo, por causa desse livre aberto, aqui tem gente que já coordenou muito, e hoje está com a bunda sentada no sofá, e não faz mais nada, por causa desse livre aberto, teve gente que terminou com a ordenação, mal, mal, está aí na missa, por causa desse livre aberto, você juntou sua mochilinha, e foi morar com uma pessoa, sem casar, você conhece a verdade, você sabe que não é assim que as coisas funcionam, mas aí subiu um fogo, não sei aonde que subiu, e você foi morar com os outros, eu estou falando sério, precisa disso? não precisa, é assim que as coisas funcionam? só não é assim que as coisas funcionam, mas não, olha mal, como é que Paulo começa escrevendo para Corinto, meus filhos fujam da idolatria, já expliquei o que é idolatria, do lia, pronto, do lia, do lia, do lia, uma exclusividade, gente, ou nós saímos daqui, adoradores, 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 ou nós saímos daqui, tudo é dele, é ele, é ele, Moisés, você está mandando a Lagatuna e morar na Reste, de lá em Minas, lá na filha do João Badino, não, eu estou dizendo que você trabalha, mas que o trabalho não esteja em primeiro lugar, eu estou dizendo que você tenha filha, mas o filho que nasce não é o dono em primeiro lugar, eu estou dizendo que você namora, mas o namoro não é em primeiro lugar, eu estou dizendo que você faça faculdade, mas a faculdade não é em primeiro lugar, o primeiro lugar é dele, a honra é dele, o domínio é dele, a majestade é dele, tudo é dele, é tudo é dele, é dele, é dele, sacode, tenta desfilar e fala, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, sacode, portanto, segundo o catecismo da igreja católica, parágrafo 10.33 e 10.34, o que é o inferno? Um estado de auto-exclusão, eu não quero, da minha vida cuido eu, 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 não quero rezar, não quero igreja, eu faço o que eu quero, tenho cuidado da minha vida, eu visto do meu jeito, o corpo é meu, sai satanás do inferno, o corpo é meu, dinheiro é meu, então que os problemas também sejam seus, não fica pedindo oração para os outros, não assume as consequências cagadas que você tem, só vai para o inferno, gente burra, porque eu te garanto que Deus está fazendo de tudo para nos salvar, amém? sim, nossa senhora apareceu no senhor onde, falou, quem rezar as noventas, salve a rainha, vai se salvar, uhul, aí apareceu no senhor onde, primeiro sábado, vai se salvar, uhul, aí aparece na senhora do carro, quem usar escapulário, e comungar, barará, barará, confessar, não é caro, vai se salvar, gente, só não se salva quem não quer, tem que ser jumento demais, mas mesmo assim, o evangelho da semana passada, perguntaram para Jesus, é verdade, são poucos que se salvem, quem que ele respondeu? Entrai pela porta estreita, porque muitos vão tentar passar, e não vão conseguir, e larga, é a porta, que leva ao caminho da perdição, e ilustra o livro do Apocalipse, citando 144 mil, que é uma prefiguração, dos 12 vezes 12 vezes mil, os que viveram no Antigo Testamento, na aliança das doze tribos, os que vivem no Novo Testamento, na aliança dos doze apóstolos, meu Deus do céu, fala para quem está a seu lado, é muita gente que vai queimar, nos quintos dos infernos, tem gente tão ordinária, que não abre nem a boca, imagina se um sujeito desse, é só o que esse, abre a boca, diga para quem está a seu lado, é muita gente que vai, muita gente, olha para quem está a seu lado, vê se tem cara que vai queimar ou não, vamos recapitular, Paulo está preso, sim? e manda uma carta para a igreja de Corinto, sim? explicando indiretamente sobre o inferno, sim? dizer que o primeiro passo é fugir da idolá, segundo, aí lascou, agora lascou mesmo, agora lascou, a inteligência de Paulo me constate, eu amo gente assim, olha o discurso paulino, irmãos, por um acaso, o pão que consagramos no altar, não é a comunhão com o corpo de Cristo? sim, ele mesmo responde, e por um acaso, o sangue consagrado no altar, não é a comunhão com o sangue de Cristo? sim, e por um acaso, as vítimas oferecidas nos altares pagãos, não são comunhão com os demônios? sim, portanto, eu falo, daqui da cadeia, mas que estou aí no comando de Tito, que está à frente da igreja de Corinto, eu não admito, que vocês, tenham comunhão, com o corpo do Senhor, e com o corpo dos demônios, com o caso do Senhor, e com o caso dos demônios, aí algum engraçadinho de fortaleza, vai dizer, tudo posso, se eu for embutido, nem tudo me convém, ou quereis provocar a ira de Deus? primeiro Corinto 10, a gente acabou de ler, como chama isso que Paulo está falando? Nossa Senhora chama em Medjugorje, em Fátima, em Louros, em Nassalete, em Garabandal, em Guadalupe, de relativismo, qual é o nome? O que é relativismo? Sagrado e profano, vão caminhar junto, como se fossem irmãos gêmeos, e todo mundo vai achar, que isso é normal, Paulo está dizendo, que o pecado vai entrar na igreja, como se fosse normal, as pessoas vão comungar, dos dois altares, o altar profano, e sagrado, ao mesmo tempo, como se fosse normal, responde para mim, isso está acontecendo, sim ou não? Isso está acontecendo, então o profeta chega, irmã Kery, numa cidade, igual Fortaleza, num calor desse, parece um purgatório, antecipado, e diz assim, gente, vamos vestir igual gente, porque essas roupas, que vocês vestem, não é roupa de gente vestir, aí o relativista diz, e nada a ver, o que importa, é você ser feliz, Deus vê o seu coração, aham, tampou vida aí, irmã, e a gente vê as bundas, do tempo inteiro, que eu tive um abrigo de criança, e cheguei a ter 36 crianças, na minha comunidade, o que mais me impressionava, é quando o documento do fórum, chegava na minha casa, estava escrito, um documento assim, lá no rodapé, favor, não vir, trajando, rasteirinha, costa de fora, tomara que caia, chinelinho, shortinho, observação, se não será convidado, a se retirar do fórum, eu entendi, que para eu entrar no fórum, eu tinha que vestir igual gente, se não eu era expulso do fórum, agora, como é que a igreja, que é mais do que fórum, o juiz que está lá, é o juiz, o juiz dos reis, dos reis, dos senhores, dos senhores, como é que a gente entra na igreja, vestido de qualquer gente, as roupas que você vai na igreja, se fosse no fórum, você era expulso do fórum, fala para quem está do seu lado, cria vergonha na tua cara, cria vergonha na tua cara, é, é, o que que Paulo está dizendo, que o sagrado e o profundo, vão caminhar em, com o pecado, o pecado vai entrar na igreja, como se fosse normal, tão normal, mas tão normal, mas tão normal, que quem fizer um discurso, igual esse, é exagerado, fanático, desequilibrado, e parece que o certo, é pecado, o errado, é querer ser santo, endurece a sua cara aí, alguns já tem a cara feia, mas endurece, olha para quem está desse lado, e fala aí, meu irmão, não é normal, relativismo na igreja, não é normal, fala para quem está do outro lado, relativismo na igreja, não é normal, 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 o que é que você está dizendo, Moisés, eu estou dizendo que, o segundo ensinamento de Paulo, é o seguinte, o que leva para o inferno, é vida morna, porque quem está no profano, está no profano, às vezes por falta de oportunidade, às vezes por ignorância, às vezes por desconhecimento, é por isso que Jesus diz, que as prostitutas, e outros, vão entrar no reino de Deus, mais rápido que nós, porque o julgamento, vai começar pela igreja, então as pessoas, que estão no mundo, algumas coisas, que elas fazem, nem são consideradas, tão grave assim, porque para um pecado, ser pecado, tem que ter pleno conhecimento, e pleno consentimento, elas não tem conhecimento, e nem tem consentimento, para consentir, elas não tem conhecimento, então, ou você é extremamente pagão, e nós vamos orar, por essas pessoas, e a misericórdia de Deus, vai alcançar, e nosso Senhor, está ajudando, e o céu, está ajudando, ou então, você é quente, 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 fervoroso, top 100%, que busca, que busca, que quer, o problema, é que hoje, 99% da igreja, não é pagã, e não é quente, ela é morna, ela fica ali, na zona do vômito, está com o sagrado, e o profano, como se fosse normal, então a gente vai para a igreja, e clama fogo, aí vem um padre maravilhoso, ressuscita de Brasília, e arranca os demônios, da gente tudo, mas hoje a noite, a gente vai ver novela, amanhã nós vamos tomar, escongelada do mesmo jeito, e quem está fazendo sexo, vai continuar fazendo o mesmo jeito, e quem está usando roupa curta, vai vestir do mesmo jeito, pergunta para quem está no celular, você está entendendo, ou não está entendendo? Está entendendo, não? Em 21 anos que eu prego, ninguém nunca dormiu na minha pregação, até aqui tem gente dormindo, Fala para quem está do seu lado, eu vou bater na tua cara, eu vou bater na tua cara, sim, você sabe o que me deixa triste? eu já fui em mais de 300 cidades do Brasil, normalmente eu não fico em hotel, eu fico em casa de família, e já salvei muita família, de dormir uma noite na casa de uma família, porque eu estiver errado lá, eu quebro o pau mesmo, e você acha que, sabe o que me deixa mais triste? Quando a gente vai para a casa do povo da igreja, dormir, a gente vê que na casa do povo da igreja, não bate com aquilo que a gente, está entendendo dentro da igreja, eu vou te contar uma coisa, você prepara para aplaudir, o sucesso da vida espiritual, não é da igreja para a casa, é de casa para a igreja, porque se não for, vai acontecer mais ou menos assim, vai aquela merdica, aquele cocô de jumento para a igreja, fogo, um santo, poder, e ela cantaria lá, glória, a paz de Jesus, Jesus te ama, eu também, o amor de Maria, de repente a cinderela vira a abóbora, e volta a mesma merda para a casa de novo, agora o contrário é assim, você já vive na santidade, já vive na justiça, já vive na verdade, quando você sai da igreja, você já sai com o coração queimando, quando você chega na igreja, você fala, vem Espírito Santo, na verdade você está dizendo, vem Espírito Santo, porque Ele já mora com você, porque você é templo do Espírito Santo, e já mora, e já mora, o Espírito Santo não é uma entidade, que desce lá dentro da igreja, quando a gente levanta a mão, o Espírito Santo mora com quem caminha com Ele, com quem fez aliança com Ele, a alma fecha todo dia, o olho brilha todo dia, a vontade é todo dia, a sede é todo dia, o amor é todo dia, a paixão é todo dia, a radicalidade é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, agora Paulo está denunciando isso, Paulo dizendo, irmãos, infelizmente, o que está acontecendo na igreja de Corinto, o sagrado e o profano estão andando como se pudesse andar, não dá, o profeta chega e fala, gente, vamos parar de tomar cachaça, cria vergonha na cara, o relativista diz, não, é só saber beber, é só beber socialmente, o profeta diz, gente, vamos criar vergonha, vamos parar de ver novela, vamos caçar uma coisa para fazer, o relativista diz, não, é só saber assistir, é inofensivo, não tem nada de errado, o profeta diz, gente, se você não é casado na igreja, vamos casar, vamos organizar as coisas, o relativista diz, nada a ver, amigado com fé, casado é, escuta o que eu estou falando, o pagão, no dia do juiz, vai ser tratado com menos rigor, e quem vai ser tratado com rigor? Conhecereis a verdade, e ela, o julgamento vai começar com quem conhece, e não está nem lá mais, graças a Deus, mas também não está ali, está no meio do caminho, eu não queria terminar essa pregação assim, mas eu vou ter que terminar, hoje é dia da gente criar vergonha na cara, hoje é dia de você se aproximar dos pés da cruz, e dizer, a partir de hoje, o Moisés velho fica aqui, e se levante uma pessoa, top, valente, guerreiro, determinado, com vontade, precisa, precisa, porque a primeira coisa que Paulo está nos dizendo, que leva para o inferno, é, um estado de auto exclusão, quando nós estamos na idolatria, é porque largamos a latria, e construímos ídolos, e em segundo plano, aqueles que vivem mordos, mordos, e o livro do apocalipse é muito duro, os mordos eu vou vomitar, aqui no meio de nós, tem gente que ora em língua, já veio na ré, já foi em canção nova, já fez congresso da renovação, já foi batizado, no Espírito Santo, já comprou blusa de Nossa Senhora, já rezou texto, já leu livro, sabe tudo, e a sua vida não mudou em nada, a gente continua chorando pelos cantos, pedindo oração para os outros, todo mundo doente, mal amado, sem conhecer a diferença, eu estou mentindo? Certíssimo, eu estou mentindo? A minha pergunta é, quantos retiros mais teremos que fazer? para que a gente escape da condenação ao inferno? Volta a dizer, eu não estou preocupado aqui com o inferno, senão eu iria pregar você sobre o que é ranger de dente, o que é vale de chope, o que é geêna, o que é choro, o que é arrependimento, iria pegar a palavra do rico e do lasso, eu iria dar um show de sofrimento, para você ter medo do inferno, mas eu não quero que você tenha medo do inferno, eu quero que você entenda que alguns já estão vivendo o inferno na terra, porque as escolhas para o inferno, já foram feitas, aí capeta, tridente, vale, sal, é detalhe, já está lascado, já está lascado, vou te fazer uma pergunta aqui, quando se levantar a marca da besta, quem aqui vai dizer, eu não quero que me marque com o meia meia meia, quem já está vivendo, transando com a namorada, já está macaco, um carimbo, é detalhe, eu não quero aceitar o meia meia meia, eu não aceito o anticristo, eu sou de Jesus, e o capeta vai dizer, bate na minha cara, você está achando que eu sou idiota, você já é noveleiro, já é cachaceiro, já gosta de palavrão, já é escravo celular, fica o dia inteiro vendo vídeozinho no zap zap, agora você vai dizer que não quer o carimbo do meia meia meia, você já está carimbado, você já vive como besta há muito tempo, entendeu? Eu quero que você entenda que condenação ao inferno, é só uma oficialização de muitas coisas que já acontecem, retoma a tua vida hoje, retoma a tua vida hoje, fala para quem está do seu lado, põe ordem no barraco hoje aí, põe ordem no barraco, retoma a tua vida, retoma, retoma, retoma a tua vida, você que precisa fazer uma mega confissão, marque essa confissão logo, já marca o compadre Sossista, que já tira os demônios também, você que precisa voltar a rezar o texto todo dia, você que está afastado da missa, você que não faz jejum, não faz penitência, jejum Daniel, quarentena São Miguel, não ora na madrugada, não ora no monte, não lê uma bíblia, não faz um retiro, e aí apareceu aqui hoje, bermuda, camiseta, achou que era praia, acho que você confundiu o local, só não trouxe a pronta de SUV, já trouxe garrafa térmica, com coca, com, eu não entendo, eu não entendo o que está acontecendo, fala para quem está do seu lado, põe ordem no barraco aí, meu irmão, vamos dar um jeito na vida aí, ué, é fácil, não, é possível, eu tenho dois minutos, é fácil, é possível, quem quer, me convenceu, você tem cara mais de bunda mole, do que de outra, vou perguntar de novo, quem quer, você parece um bunda mole, fala para quem está do seu lado, você é um frouxo, vou perguntar de novo, quem quer, mas quer mesmo, então nós nunca mais, vamos precisar de fazer retiro, porque se todo mundo aqui mudar, com um ano, Fortaleza inteira, pertence ao Senhor Jesus, acerta as tuas coisas, seja em casa hoje, pega uma caneta, um papel na mão, veja escolhas que você fez, que já estão pré, marcadas ao inferno, e você não viu, para de ficar escutando música de corno, gente, para, para de ficar escutando música de corno, escuta a coisa de gente inteligente, escuta o Manquer Patrícia, estou dando moral, 10% da venda, escuta a coisa inteligente, você sabia que 90% dos casais, que eu estou atendendo, o casamento está acabando com o celular, com o celular, eu vou rezar para que hoje, seu celular exploda, para você parar, de ficar o dia inteiro, de pendurado, de zap zap, e começar a criar vergonha, e ler livro bacana, estudar coisa de inteligente, gastar tempo com quem merece, amar, colocar filho no colo, tem gente aqui, que não beija a esposa, nem sexo, já não faz mais, fala para quem está do seu lado, eu vou bater na tua cama, se você entendeu a pregação, vai ficando de pé, e dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso, maravilhoso, fica de pé, aplaude o dono da rapria, agora é dele, domina é dele, vida é dele, ele, 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 a glória é dele, a vida é dele, carro é dele, cartão é dele, 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 levante os seus braços, enquanto os irmãos preparam uma música, levanta os seus braços, a oração é curta, que nós vamos ter a Santa Missa agora, levanta para cá, levanta, eu queria que você fizesse uma escolha, tem que ter peito demais, para poder dizer, Jesus, tu és, o Senhor, da minha vida, de verdade, eu gostaria que você fizesse um dia, como eu fiz na capela, eu entrei chorando, três e meia da manhã, e disse, Senhor, eu sou burro, se o Senhor me der direito de escolha, eu vou escolher errado, eu te peço, não me dá direito de escolha, só manda e eu obedeça, para eu não correr risco, eu gostaria muito, que você rezasse, sem precisar de mim, nem no microfone, que por si só, você já começasse a rezar, e você já fizesse uma escolha, fala para Jesus, eu não quero ir para o inferno, eu não quero mais fazer escolhas, que me levam ao inferno, não tem ninguém rezando, não tem ninguém rezando, eu acho que eu estou no cemitério, eu vim no lugar errado, alguém vai rezar, alguém não vai rezar, fala para ele, algumas escolhas que eu fiz, já me parecem, predesteminar o inferno, nessa idade de hoje, eu faço opção, pela castidade, pela sexualidade santa, pela voz restaurada, me vestir, me vestir como gente do céu, caminhar na tua presença, todo dia, todo dia, todo dia, te adorar todo dia, no fundo de latria, lavanderete, eu não estou te ouvindo, eu não estou te ouvindo, fala para Jesus, que você quer mudar de vida, fala para Jesus, que o inferno, realmente não é o seu lugar, e se em algum momento, da sua vida, você fez escolhas, que levam para lá, diga hoje, Senhor, eu fujo da idolatria, eu não quero mais, dominar a minha própria vida, eu não quero mais cuidar, do meu jeito, eu não quero mais atrapalhar, o meu processo de salvação, Senhor, hoje, hoje, agora, nessa tarde, eu me decido, tu és o meu Senhor, meu, 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 único Salvador, eu te aceito, manda na minha vida, faz o que o Senhor quiser, sou teu escravo, e alabar, 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 Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro, com todo o coração, Jesus te adoro, Jesus te adoro, Jesus te adoro, com todo o coração, Jesus te adoro, com todo o coração, e tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, eu acolho o teu amor, e tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, e tu me amas, eu acolho o teu amor, e eu te amo, 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 e retribuo o teu amor, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e eu te amo, e retribuo o teu amor, E eu te amo, E eu te amo, e eu te amo, e eu te amo,